E olha agora, boa notícia no BG Manhã. O mercado de imóveis em Sergipe apresenta tendência de crescimento. Pois é, e essa avaliação é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe, Samara. Nós vivemos uma época favorável para a compra de imóvel novo. Leandro Barreto, Leonardo Barreto, perdão, nos informa. Confira. A expectativa é de crescimento no número de aluguéis e compras de imóveis para os próximos 24 meses. Esta é a perspectiva do Conselho Regional de Corretores em Sergipe, que prevê aumento de pelo menos 30% nesse período. Desde 2017 foi um valor financiado em torno de 43 milhões. Já no ano passado, em 2019, 78 milhões, ou seja, um aumento de 83% na parte de crédito imobiliário. Então, a tendência é nos próximos 24 meses ter um aumento de 30%. A Amanda entra no percentual de novos compradores. Até julho deste ano, ela deve receber o apartamento novo, que comprou graças às condições estabelecidas. A facilidade de compra, a oportunidade, a baixa de taxa de juros, a facilidade também em pagamento da entrada, porque geralmente as pessoas juntam dinheiro para dar uma entrada, elas se preparam. E hoje, com essa facilidade, está bem mais prático e mais simples de comprar. Para quem deseja comprar ou alugar um apartamento agora, o Eduardo aponta que este é o momento da compra. E lembra que as prestações estão muito mais acessíveis. Segundo ele, um apartamento de 400 mil reais. Que a prestação inicial era de 4.800, hoje a parcela em média é de 2.800 reais. Quase 50% a menos do que o mercado praticava anteriormente. Então, é completamente favorável para a pessoa que está adquirindo, fica muito mais em conta a parcela mensal. E, por isso, o mercado tende a crescer nesses próximos 24 meses. Bom, ótima notícia então, não é, Aline? Pois é, um excelente momento. Vamos aproveitar, hein? Quem vai casar é a hora.